Pessoal, um estrondo muito, muito forte foi registrado em vários lugares do Maranhão. Isso é simplesmente absurdo. Eu vou deixar um pouquinho dos vídeos aqui rolando. Ouçam isso. Olha, parece que até que tremeu aqui, ó. Isso que tá pendurado aqui, ó. Aqui vai tremer. Olha lá, ó. Treme também. Olha aqui, ó. Tem uma borboletinha voando ali, ó. Ela até muda ali, ó, do nada. Repara. Aqui também, ó. Sempre tem um... Muito, muito forte. Sempre tem um cachorro ou alguém gritando de fundo, né? Muito, muito forte. Richard, o que que tá acontecendo? Olha isso. Devemos correr para as montanhas, né? E não foi só isso, né? Você conseguiu aí uma coisa exclusiva. Breaking news. Talvez não exclusiva, mas breaking news. Breaking news total. A gente tava analisando imagens de satélite, pessoal. A gente conseguiu ver uma coisa muito estranha, muito bizarra. Um flash de luz muito estranho. Acontece exatamente, né? Bem próximo ali. Na verdade, cruza todo o Maranhão, que foi principalmente onde os relatos estão vindo, né? E o que que pode ter sido isso? Eu já vou mostrar pra vocês. É muito estranho, né? Esse Forte Strondo, ele não foi registrado, não foi ouvido, no caso, só de um bairro, não. Foram de várias cidades. Tipo, Santa Inês, Monção, Igarapé do Meio, Cajari, Vitória do Mearim, Conceição do Lago, a Sul, dentre várias outras. Muita, muita gente mesmo conseguiu ver. E pelo que você mostrou aí, teve até onda de choque. Sim, teve uma, é, tipo uma onda de choque mesmo, né? Um boom sônico muito forte. O que que pode ter sido, né? Aconteceu agora, domingo 25 de fevereiro, por volta das 10h40 da manhã, pelo horário de Brasília. Muita gente ficou assustada, muita gente mandando mensagem. Richard, o que que pode ser, né? Trovão, praticamente, o pessoal tá descartado, tá? A hipótese de trovão. Mas pode ser do que? Queda de lixo espacial, Richard. Será que caiu alguma coisa por aqui, né? Terremoto, algum abalo sísmico, asteroide, um pequeno asteroide, uma queda de um meteorito no Brasil. O que que tá acontecendo? A gente vai precisar da ajuda de quem? Do Jack, né? Que teve que trocar as vidraças trincadas da sua janela. Vamos pro partes. Pessoal, a gente fez um compilado aqui dos melhores vídeos que a gente conseguiu pegar, tá? Eu vou dar play agora pra gente ouvir o estrondo em cada um. deles pra vocês terem uma ideia. Tá, ó, dando play agora. Muito forte. Absurdo, né? Eba, foi no céu. Repara que dá até uma tremida aqui, ó. Aqui também vai tremer, ó. Se liga. Aqui tem uma borboleta voando ali em cima, ó. Eu vou dar um pause. Se liga que na hora que acontece, parece aquela borboleta, ó. Olha aqui, ó. Eu vou dar um pause aqui, ó. Ó, tem uma borboleta voando bem ali, ó. Tem três colunas aqui que a gente tá vendo, né? Uma aqui, outra aqui e outra coluna aqui, né? Do lado. Entre essa coluna e essa, tem uma borboletinha, algum inseto ali voando. E na hora que acontece aquele boom, repara como muda o voo desse inseto. Pra vocês terem uma ideia que teve como se fosse uma onda de choque mesmo, ó. Se liga nisso. Eu previ nitidamente. E também alguém grita de fundo, né? Aí, ó. Muito bizarro, né? Eu vou abaixar o volume aqui agora. Richard, devemos correr para as montanhas ou você tem uma ideia melhor? Ou seria que deveríamos correr, então, para as cavernas, né? Porque seria melhor, quem sabe... Apesar que com tremor, né? Com essa onda de choque, eu não sei se as cavernas... Já pensou se desmorona a caverna? Seria um dos melhores lugares, né? Eu não ficaria nas cavernas, não, tá? Mas, pessoal, é o seguinte. Eu tava analisando sobre isso, né? A gente do Exus... Todo o pessoal do Exus tá tentando entender o que pode ter sido isso. A gente tá fazendo várias análises, né? Sobre esse fenômeno que acontece ontem, domingo, 25 de fevereiro. Principalmente no Maranhão, né? Os relatos estão vindo, principalmente, de várias cidades do Maranhão. E é o seguinte. Eu tava analisando imagens aqui de satélite. Inclusive, um salve aí pro Eduardo Santiago, pra Luciana do Exus. Todo mundo aí que tá ajudando a gente, né? A tentar elucidar o que pode ter sido isso. E ao analisar imagens de satélite, pessoal... Se liga nisso. Aqui tá o Brasil, imagens de satélite iguais. Descobrimos um suspeito? Algo muito estranho acontece, ó. Aqui tá o Brasil. Eu vou dar play aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. Tá de dia, acabou meio que... Fazer poucas horas que tinha amanhecido aqui no Brasil. Eu vou dar um play. Se liga aqui no Brasil, ó. Isso é imagem em true color, no caso, em cores reais. Aqui a gente consegue ver o planeta aqui, ó. As imagens do satélite iguais. Eu vou dar um play, ó. Se liga nisso. E são imagens em true color, cores reais, tá? Dando play aqui agora. Reparou alguma coisa aqui, ó? Muito estranho, né? Muito bizarro. O horário é meio que o mesmo. Olha aqui, ó, ó. Um flash passando. Vamos aproximar, pra gente ver isso melhor? Vamos aproximar. Olha aqui, ó. O fenômeno aconteceu aqui, ó. O estrondo. Olha isso, ó. Parece uma espécie de luz passando. O que que pode ter sido isso, ó? Surge aqui, ó. Antes de chegar em Teresina. Aí chega em Teresina, cruza, né, ó. Todo Maranhão. Continua passando pelo Pará. E termina lá em Manaus, ó. Praticamente, ó. Olha aqui, ó. Luz vindo, ó. De novo. Olha aqui, ó. Olha isso, que bizarro. É muito bizarro. Ah, Richard, é nuvem? Eu descartaria nuvem, porque aqui a gente tá vendo as nuvens aqui, né, ó. Repara que é completamente diferente, né? Até o brilho da nuvem é diferente. A forma como ela tá se locomovendo por ali também é diferente. A velocidade... Poderia ser o like? O like eu também tô vendo se mexer por aí, tá? Se você estiver gostando do vídeo, não esquece. Olha que legal. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo, eu adorei a cantada do like do Cris hoje. Ele foi criativo, né? Merece mais like ainda esse vídeo, eu acho, né? Se liga nisso, pessoal. Aqui tá a luz. Se a gente for mudar aqui pra temperatura, ó, vamos mudar pra temperatura, fica ainda mais estranho. Olha aqui, ó. Aí a gente percebe que não é nuvem mesmo, tá? O que que pode ter sido isso pelo tamanho, pela dimensão? Se fosse alguma coisa acontecendo ali, queimando na atmosfera, será que viajaria dessa forma, né? Será que iria passar dessa forma todo esse flash? Porque tem momentos parece que ele se concentra novamente, ó. Ele tá bem concentrado aqui, ele se dispersa. Aqui ele concentra de novo, ó. Bem aqui ele se concentra de novo, né? Então, isso é muito estranho. É muito bizarro. Então, pelas imagens de satélite, a gente já percebe que algo aconteceu na atmosfera, né? A gente já pode descartar, então, basicamente, terremoto. Porque ninguém relatou tremor de terra, né? Não teve relato de tremor de terra. Teve relato de um estrondo muito forte, de um estrondo muito grande. Inclusive, deixa eu pausar aqui o vídeo que eu acho que tá... Não, deixa eu diminuir o volume. Eu acho que ele tava de fundo. Teve muitos relatos, né? De um som muito forte, um estrondo muito forte. E um tremor de impacto mesmo. As pessoas que relatavam, como se alguém tivesse batido na parede ou batido na janela, como se fosse um impacto mesmo, aquela onda de choque, né? Aquele boom sônico que é comum acontecer quando a gente tem, por exemplo, né? Um avião quebrando a barreira do som. Ou quando a gente tem, também, um pequeno asteroide entrando na nossa atmosfera, colidindo com a nossa atmosfera e dar esse boom sônico também. Foi muito, muito bizarro. E essas imagens de satélite deixaram isso ainda mais bizarro. O horário, pelas imagens de satélite, começa por volta das 9h20, né? E esse fenômeno, ele termina, ó, ó, aqui... Isso é o horário de Brasília que eu tô falando, tá, ó. Ele termina lá próximo de Manaus por volta das 11h30 da manhã. Então, por volta das... Entre as 9h30 e 11h30, dura mais ou menos umas duas horas. Essa luz estranha passando por aí. Eu não faço ideia. Eu nunca vi alguma coisa parecida com isso. imagem de satélite. Se você tem alguma ideia, você que tá assistindo esse vídeo, deixa nos comentários aqui pra gente tentar entender o que que pode ser. Ah, Richard, você comentou... Deixa eu deixar o vídeo de fundo. Você comentou sobre barreira, quebrando a barreira do som, né? Algum avião supersônico quebrando a barreira do som. Se a gente for comparar, foi tudo muito rápido hoje, não deu pra fazer isso. Mas se você for olhar vídeos de aviões quebrando a barreira do som e de coisas naturais, né, causando esse bom sônico, é bem diferente, tá? Primeiro, quando quebra a barreira do som, a gente ouve também, junto, né, um barulho de motor de avião. E não tem barulho nenhum. É só um estrondo muito parecido, inclusive, com o evento de Chelyabinsk. Pra quem não viu, vou deixar aqui em cima no card, lá em 2013, na Rússia. Inclusive, nesse mesmo mês, né? Depois eu vou falar sobre isso, porque pode não ser apenas uma coincidência, em fevereiro de 2013, né, lá na Rússia, um pequeno asteroide, né, não tão pequeno assim, 20 metros, mais ou menos, ele foi estimado, explodiu lá na Rússia durante o dia também e teve esse boom muito forte também. Então, se parece muito mais com isso. Não parece, a gente praticamente pode descartar qualquer tipo de boom sônico quebrando a barreira do som por avião, tá? Algum aeronave fazendo esse tipo de voo, né? A gente tá tentando descobrir o que é, né? A gente veio trazer o plantão, não é isso? Sim, é. Só faltou a musiquinha do plantão lá, né? É, pam, pam, pam. Porque é tudo muito novo ainda. A gente tá tentando entender ainda, né? Richard, pode ter sido a queda de lixo espacial, né? Sei lá, um resto de foguete chinês, um satélite. Tem muita gente falando, inclusive eu achei na internet, nas redes sociais, muita gente falando, ligando a queda do ERS-2 lá, né? Do satélite europeu, que a gente inclusive cobriu aqui, né? Quando ele tava pra cair e tal. Muita gente ligando esse evento com esses trondo, dizendo que pode ter sido, então, a queda do satélite não é pessoal, tá? O satélite caiu, inclusive. Eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo onde a gente confirma a queda desse satélite já faz alguns dias, então, não tem ligação. E também não tinha nenhuma previsão de reentrada de lixo espacial. Nem pedaço de foguete, nem de satélite em qualquer região do Brasil. Então, provavelmente, também não tem nada a ver com isso. A gente praticamente pode descartar isso também. Alguma reentrada de lixo espacial. Ó, o tio do Jack, daqui a pouco ele descobre, eu acho. Eu acho também que a gente vai descobrir, né? Trovão de tempestade, né? Apesar de nublado, muito nublado na região, nenhum sinal de tempestade pelas imagens do satélite também, a gente não vê nenhum raio, nenhum relâmpago. Não tem nada desse tipo. O evento sísmico também, terremoto, nenhum registro pela rede, né? Não teve nenhuma atividade sísmica no Brasil, nessa região, nesse dia. Então, a gente praticamente, né, pode descartar também qualquer tipo de atividade sísmica. Richard, o que que tá restando, então, né? Será que pode ter sido a queda de um meteorito, de um pequeno asteroide, né? Aí que tá, pessoal. Possivelmente, sim. Esse é o mais provável. Um pequeno asteroide entrando na atmosfera da Terra. Talvez não tão pequeno assim, porque, pra vocês terem uma ideia, na Alemanha, agora, no mês passado, em janeiro, um asteroide, um pequeno asteroide, foi detectado cerca de 90 minutos antes de colidir ali com a atmosfera na Alemanha. 90 minutos depois, ele realmente colide. Era um pequeno asteroide. E, pra vocês terem uma ideia, não teve boom sônico. Não teve esse barulho de estrondo. Aconteceu no período noturno, então, deu pra ver ali o flash, mas não teve nenhum boom sônico. Isso a gente tá falando de um pequeno satélite, então... Pequeno asteroide, perdão. Então, provavelmente, foi um asteroide pequeno, mas não tão pequeno assim, pra conseguir provocar esse tipo de barulho. Um meio Tcheliabinsk, assim, será? Alguma coisa desse tipo, só que, assim, né? Como tava muito nublado na região, então, não teve nenhum relato. Tem algum... Ó, ali a gente tem algum céu pra observar, né? Mas, na maior parte do Maranhão, tinha muita nebulosidade. Então, pelo menos até agora, a gente não teve nenhum relato de alguém que tenha visto também alguma coisa. Parece que teve uma pessoa que disse que viu alguma coisa no céu, sim. Se você viu, deixa aqui nos comentários, que é muito importante pra gente. e não só, tá, pessoal? Ou se você filmou também, né? Se você filmou, isso principalmente, né? Ó, se vocês quiserem ajudar a gente a entender aqui no Brasil o que pode ter sido isso, você pode ajudar e muito. Como? Indo lá em exos.imo.net. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode deixar seu relato. Só que lá é pra meteoros, pra bólidos. No caso, você vai colocar a direção de onde você acha que veio o som, tá? No caso, se você não viu o flash, você, ali na hora que perguntar ali no... na enquete, né? Onde, no céu, que aconteceu isso, você vai colocar a trajetória que você acharia que teria feito esse objeto, tá? Porque não tem como relatar só o som. Mas aí você coloca lá que teve o som pra gente tentar entender. Outra coisa também muito importante, né? Tem um vídeo? Conseguiu gravar alguma coisa, né? Tem imagens, principalmente, né? Imagens, imagens. E envia pro e-mail, tá? O e-mail é exos.org. Eu vou deixar aqui na descrição também, tá? Exos.org. Pode mandar também com cópia pra contato arroba galeriadometeorito.com. Manda o vídeo, principalmente, pessoal. Manda a localidade, que cidade, né? Que bairro, né? Onde foi exatamente o horário, tá? Se tiver alguém aí de fora do Maranhão também que ouviu esse estrondo, se tiver registro, né? De imagens mesmo melhor ainda. É, às vezes, você tem uma câmera lá, dá uma olhadinha, né? Quem sabe você não será a pessoa que vai vir com o primeiro registro. É, pra conseguir elucidar esse caso pra gente, né? E a gente tá aqui a caça desses registros. Quem sabe, né? E, pessoal, tem uma coisa. Pode ter mais, tá? Se preparem, porque pode ter mais. Nessa época do ano, é muito mais provável acontecer esse tipo de coisa. E isso que vocês estão vendo agora, ó, se liga nisso. Uma matéria publicada no site Galeria do Metrito que eu publiquei em 2018, tá? Abril de 2018. Nessa época do ano, é muito mais fácil a gente ter meteoros esporádicos. Que são meteoros que não fazem parte de nenhuma chuva de meteoros. Meteoros que são aleatórios, que não tem previsão de quando eles vão acontecer. Só que a gente sabe que a maior taxa de meteoros acontece em meados de setembro. Agora, em meados de março, né? Fevereiro, março, a gente tem a metade disso. São cerca de seis meteoros por hora. Quando em setembro são doze. Porém, apesar da gente ter menos meteoros agora entre fevereiro e março, essa metade, né, de meteoros, a tendência é que tenha muito mais bólidos. Ou seja, pequenos asteroides também são mais fáceis de acontecer, colidindo, surgindo aí no céu, né? Colidindo na nossa atmosfera entre fevereiro, março e abril, tá? Não é à toa que Chelyabinsk foi em fevereiro. Não é à toa que vários eventos de bólidos, né? De grandes estrondos têm acontecido no Brasil também. Tem menos, mas eles são maiorzinhos. Sempre nessa época. Exatamente, né? Como se fosse mais ou menos assim, né? Lá pra setembro, a gente tem uma nuvem maior de detritos, né? Ou seja, a gente tem a quantidade, o dobro, né, de quantidade aí de meteoros riscando o céu. São cerca de doze meteoros por hora em todo o período noturno em meados de setembro. Agora, em fevereiro e março, a quantidade é menor. São cerca de seis por hora, apenas, né? Numa média. Só que os bólidos são... Acontecem com muito mais frequência. Os pedaços parecem maiores. São pedaços maiores e menos pedaços, né? Em setembro, são muito mais pedaços, só que todos menorzinhos, né? O porquê disso, ninguém entende exatamente, né? Todos os cientistas ainda estão tentando decifrar o porquê disso, né? Possivelmente, seria alguma nuvem, né, de detritos maiores que a gente encontra nessa época do ano, tá? Que não pertence, no caso, como eu disse, a nenhuma chuva de meteoros, tá? E como eu disse, se você viu esse evento, se você viu esse registro aí, né, se você ouviu, se você viu melhor ainda, né, mas se ouviu, ouviu, ou os dois, né, deixa o relato lá em exos.in.net, o link eu vou deixar aqui, e manda o vídeo para o e-mail exos.org e para o contato arroba galeria do meteorito.com. É, se você gravou melhor ainda, manda aqui que a gente tá a caça, a qualquer momento a gente vem com vídeo, Sacha, né? A qualquer momento a gente vem com vídeo novo ou tentando elucidar o que pode ter sido isso, né? E o que é muito intrigante, né, o que pode ter sido esse brilho, né? Parece um flash de luz ali mesmo, né, percorrendo o Brasil. Isso é muito bizarro. Seriam avenis? Avenis não, né? Se fossem, seriam ovenis. Será que seriam ovenis? Richard, o que você acha que foi isso? Pessoal, não faço a mínima ideia. Jogando a real para vocês, eu não faço a mínima ideia. O que eu arriscaria de palpite, em primeiro lugar, né, queda de pequeno asteroide, tá? Possivelmente queda de pequeno asteroide. Só que depois que eu vi esse flash passando pelo Brasil, eu já não sei mais o que pensar. Devemos correr para as montanhas ou para as cavernas. A coisa ficou muito intrigante, no mínimo, né? Tá muito, muito estranho isso. E, pessoal, falando em pequeno asteroide, tá? Tem um asteroide que nem é tão pequeno assim. Ele tem mais de 300 metros de diâmetro por volta, de 300 metros de diâmetro. E ele se chama 2007 FT3. Ele tem uma chance de impacto com a Terra? Pequena, mas tem para outubro desse ano, de 2024. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas. A gente falou sobre asteroide, esse asteroide, eu vou deixar no card aqui em cima. E a gente fez, inclusive, simulação de impacto. O que aconteceria se esse asteroide, de praticamente 300... Tem aí uma média aí, né? Talvez mais do que 300 metros de diâmetro. O que aconteceria se ele colidisse aqui no Brasil? Porque, assim, a chance é pequena, é ínfima, mas ela existe e não pode ser descartada. E esse asteroide, ele foi perdido de vista, né? Pela NASA e por todas as agências espaciais aí ao redor do mundo, né? Para quem não viu sobre essa simulação e sobre esse asteroide, eu vou deixar no card aqui para vocês agora, tá certo? Perdão, no box. Bom, então, basicamente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo de olho nas rochas espaciais que caem por aí e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.